Olha aí, querido! Brawl, como é que é o nome? Brawl Stars Ele é o cara que joga o Molotov, ele é o cara que joga a dinamite, mas... Olha a trap, olha a trap Ih, tá vindo pela direita aqui, o tank pela direita Puta, pior que ficar no Breeze não é muito bom Ai ai, meu Deus Desculpa pessoal, fiquei muito avançado, eu sou o Sniper Onde vou colocar meu amigo? Tem gema lá no meio, hein Tô soando na base assim Ai meu Deus Tris, atrás de você Tris, não vai pra base deles assim não, mano Não, foi pra base do Natal Vindo atrás da mina que tava quase morta Pra base deles? Puta, f*** Olha esse filho da f*** Ele mesmo, caralho, só que tá pegando o escaropeio Peguei Ah, esse cara... O Barman é um sacanagem Eu matei ele, hein Matei o Barman aí Bom, se a gente caminhar esse meio a gente tem uma chance Vai, vamos, vai Dá pra ganhar, dá pra ganhar Olha, Descopeteira morreu Tem que achar esse cara que tá com os cristal. Badeu o barman, badeu o barman. Tem que achar o cara que tá com os cristal. Achei, é o porradeiro. Ele tá aqui na esquerda. Deixa ele fugir, deixa ele fugir. Vamos ganhar no meio. É, porque ele não consegue ir pro meio, mas agora é com medo de morrer. Então, o meio é nosso. Tô com cinco diamantes, velho. Vamos virar agora. Tô com outra ult já. Ai, ai, ai. O cara tá jogando bombinha, sai do meio. Tô de ult também. Faltou um diamante só, velho. Pra gente ir pra contagem. Ai, ai, ai. Ai, eu tô, eu tô. Tá quase morto. Boa, 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 boa. Pera do céu, boa, boa, boa. É agora, corre, Pedro. Só desce, só desce, só desce, só desce. Eles não conseguem mais virar pegando só os do meio, não. Só vem. Deixa que eu tampa, deixa que eu tampa. Joguei, joguei, joguei. Vai, Pedro. Cara, não tomada. Aqui, aqui. Boa, 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 boa. Estrategia, teamwork, vambora. Eu sou um multi-lucha. Quem foi o Star Player aí? Olha só. Olha só. Desculpa, pessoal. É só uma estrela mesmo. Claro que sim, ficou com o dinamite agora. Puta, mano, como eu quero esse cara que joga... Mano, imagina nós três com esse maluco que joga o barman. Mano, eu imagino que quando joga o barman... O barman não pode repetir o player, não. Ah, é sério? Sério. Puta, que triste. Vai, vamos, 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 vamos. Tá pra nós, espalha. Tá pra nós, tá pra nós. Peguei dois, sai de perto. Dá pra você formar o ult. Morreu, 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 morreu. Ó, na direita tem um dinamiteiro aqui. Com ele, com ele, com ele. Ai, mim mesmo, nossa. Acabei três bombas nele. Eu sou... Eu sou... Close range. Socorro, 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 socorro. Pega a gente. Pega a gente. Eu tive, você vai dar de frente com ele. Morreu. Morri, morri, morri. Morri, a mina na base. Pega a escopeteira. Pega, 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 pega. Não deixa ela roubar. Ah. Morri também. Nossa, piranha. Ah, quando é só... Quando é só long range, esse meu boneco fica fodido. Aí, matei, matei, matei ela, matei ela. Pega os irmãos aí. Morreu? Ah, morri. Vai, Driss, pega tudo e dá uma recuada. Boa. Boa. Estamos com oito diamantes, os caras estão com zero. Vai. Calma, Pedro. Calma, Pedro. Estou sozinho, Pedro. Descobre, descobre, descobre. Tem uma fumar. É, 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 é. Nosso carro. Calma, relaxa, relaxa, relaxa. Eu estou com o ult aqui. Eu vou recuar. Driss, ele não... É. Vem com o Driss, vem com o Driss, vem com o Driss, vem com o Driss, vem com o Driss. Vem com o Driss, vem com o Driss. Calma, calma. Do seu lado. Do seu lado. Driss. Calma. Agora, é agora, vamos para o meio, vai. Utei lá. Boa. Isso não é nosso, não é nosso. Boa, está empatado, a gente está com o meio. Vamos embora. É, ult cuidado, errou a ult. Boa. Driss, você tem um gol mais adequado, mano. Estou indo pela direita e por embaixo aqui. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, voltou com o ult, soltei a ult no caminho. Vem, 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 vem. Estou quase com o ult também. Vem para a direita, vem para a direita aqui. Cuidado, grimpado, está aqui. Está aberto, está aberto. Não, não, não está, não. Está sim, está aqui, ó. Vai dar, vai dar. Deu. Uh, garoto. Duas vitórias. Olha, Starplayer, agora foi o Driss. E aí, Pedrinho? Se você... Vou te dar uma chance de pegar Starplayer, hein. Ah, eu estou só jogando suporte aqui, né? Só atacando as minhas. Caramba, que suporte aqui é, mano? Esse suporte sou eu, sou foda pra caralho. Sou não, Pedrinho? O Pedrinho trocou a impressão minha? Pegou esse com o PT ali? Troquei, ó. Você falou que queria que eu fosse dar play. Eu vou jogar com a mina de 12 aqui, rouba kill de todo mundo. Nossa, ela não rouba kill. Tudo bem, vai, Pedrinho. Só brilha, garoto. De mim, ela rouba. Peguei isso aí correndo. Ai, ai, ai. Pt, pt, pt. Deu bom, deu bom, deu bom. Boa, time. Boa, Pedrinho. Pega aí que eu não vou pegar, não. Pega aí que eu não vou pegar. Tá, eu vou pegar, boa. Vou pegar mais pouquinho. Ai, travei, 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 travei. Soltei a ult, soltei a ult. Turreta no meio. Ah, se eu tivesse... Mano, eu quero muito liberar um personagem bom de long range, velho. Você liberou essa aqui que eu tenho? Ela é boa, mano. Não, eu só tenho esse aqui e o cara dos pistolas lá. O pistoleirinho é bom também. Mas que a gente vai ficar sem tanque, né? Eu queria um daqueles tanques long range. Marqueiro. Ai, eu chutei. Mano, é igual a ult do LoL, essa porra. Né? É igualzinho lá, o... Timbers. O rei tá no meio. Vai morrer, boa. Boa, boa, boa. Calma aí. Tô sem vida. Nossa, lutaram em mim. Pega, pega meus aí na esquerda, na esquerda. Recua, Pedro. Pega e recua. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Ah, não tô no lugar? Vem, 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 vem. Recua, recua, gente. Recua. Pega e a gente tá sem. Só você que tá com um diamante bonito. É? Só pra você ficar safe. Eu acho que ganhou. Ganhamos. Deixa o seu like nesse vídeo. E olha aí. Olha aí. O que é o que? O que é uma desgraça, hein? Seria isso? O melhor time brasileiro de... Brawlhalla? Não. Porque tem um Flake lá do outro lado, né? Mas tudo bem. O Flake vai vir aqui jogar com nós. Ó. Um beijo. Deixa o seu like. Tamo junto. Se você quer mais, compartilha. Tem uma setinha aqui que você vai compartilhar. No celular também. Manda no WhatsApp. Manda o print do Twitter pra mim, pro Drizzi e pro Pedro. O Drizzi vai te mandar um nude se você fizer isso. Um beijo. Tchau. Manda minha bunda gorda.